Olá, bom dia. Dia D contra polio. Meta do Ministério da Saúde é imunizar 35 milhões de crianças e adolescentes. Anvisa libera importação de vacinas contra a varíola dos macacos. Conexão Brasil-Portugal chega hoje ao país o coração de Dom Pedro I. Relíquia é parte das celebrações dos 200 anos da independência. E faltam 16 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 22 de agosto, o Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Chega hoje ao Brasil o coração de Dom Pedro I. A relíquia está vindo de Portugal para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O repórter Glauco de Queiroz está na base aérea de Brasília e tem mais informações ao vivo para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mara. Bom dia para você e a todos acompanhando a TV Brasil nesta manhã. Olha isso mesmo. O coração de Dom Pedro I deve chegar aqui à base aérea de Brasília por volta das nove e meia da manhã. Ele está vindo de um avião da Força Aérea Brasileira vindo aí da cidade do Porto, em Portugal. E segundo o Ministério das Relações Exteriores, o coração será recebido com honras de Estado. O mesmo ritual, né? Destinado aí para as visitas de chefes de outros países, né? Primeira solenidade será aqui mesmo, logo após a chegada aqui na base aérea. Depois, ficará guardado no Palácio do Itamaraty até às cinco horas da tarde de amanhã, quando será apresentado em uma cerimônia lá no Palácio do Planalto. O coração vai subir a rampa do Planalto com honrarias militares e em seguida recepcionado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Como símbolo da boa relação entre Brasil e Portugal, a vinda do coração de Dom Pedro I para o Brasil faz parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, né? O órgão ficará em Brasília, né? Em exposição montada lá no Palácio do Itamaraty até o dia 8 de setembro, quando deve retornar para Portugal, né? Veja mais detalhes sobre esse assunto na reportagem. O complexo processo histórico de independência do Brasil, marcado por diferenças regionais e conflitos, contou com a participação de diversos atores. O principal deles, Dom Pedro I. Ele vai desempenhar um papel de elemento aglutinador. Diante das várias regiões do Brasil, das várias províncias do Brasil, ele vai se apresentando como um elemento capaz de garantir a unidade do novo país que está surgindo. Antes de morrer em 1834, Dom Pedro declarou que doaria o próprio coração à cidade do Porto, em Portugal. Desde então, o órgão ficou guardado às cinco chaves numa igreja da cidade. Como parte das comemorações pelo Bicentenário da Independência do Brasil, o coração de Dom Pedro será emprestado ao nosso país. O órgão será recebido em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Depois da cerimônia no Planalto, o coração de Dom Pedro virá para o Itamaraty, onde ficará em exposição até o dia 8 de setembro para alunos de escolas que fizerem o agendamento durante a semana e para o público em geral, aos finais de semana. Um ato simbólico que representa a relação entre Brasil e Portugal. Brasil e Portugal, de alguma maneira, estão dando um exemplo para o mundo. Eu conheço poucos países que tiveram a história que nós tivemos e que hoje em dia têm um relacionamento tão bom, tão correto como o Brasil e Portugal. Sábado foi o dia D para reforçar a campanha de vacinação contra a poliomielite. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 35 milhões de crianças e adolescentes para evitar que a doença ressurja no país. Mais que um ato de amor, a vacinação é uma forma de proteger os pequenos de doenças, como a poliomielite, mais conhecida como a paralisia infantil. Por isso, Bruno aproveitou o dia de folga para levar as duas filhas e atualizar a caderneta de vacina. Com essa pandemia, atrasou um pouco as vacinas, então agora a gente está correndo atrás. Mas é sempre importante estar com essa vacinação em dia. Assim como Bruno, muitas famílias aproveitaram o sábado para atualizar o cartão de vacina das crianças. Foram mais de 38 mil postos de vacinação abertos em todo o Brasil para o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. O sábado, além de ser um dia em que a gente está mais tranquilo em casa, é mais lúdico o sábado, porque as meninas do posto sempre vêm com alguma peruquinha, sempre tem alguma coisa que possa fomentar com que a criança tome a vacina sem que seja um assombro. No total, 18 vacinas estão disponíveis para crianças e adolescentes até 15 anos. Para a campanha contra a poliomielite, o grupo-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade. Já a ação de multivacinação oferece imunizantes contra a Covid-19, influência e outras doenças. A campanha de vacinação foi lançada em 8 de agosto e, desde então, apenas 6% do público-alvo recebeu a vacina oral contra a poliomielite, a famosa gotinha, segundo dados do Ministério da Saúde. O objetivo da mobilização é imunizar ao menos 95% do público-alvo. Para incentivar a vacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, abriu o dia D na cidade mineira de Ouro Preto, onde vacinou algumas crianças e falou da importância da imunização. É inaceitável que, nos dias de hoje, doenças tão antigas, como é o caso da poliomielite, como é o caso do sarampo, ainda possam ameaçar as crianças do Brasil. A Anvisa decidiu liberar a importação de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos. A decisão é de caráter emergencial e tem a meta de enfrentar o surto da doença no país. O resultado foi unânime. Todos os diretores da Anvisa votaram pela autorização da importação de vacinas e medicamentos usados na prevenção e tratamento da varíola dos macacos. Para isso, os produtos têm que ter sido aprovados por autoridades internacionais. A gente avaliaria quais foram as condições que essa autoridade aprovou esse produto, quais são as restrições. Dá para a gente deixar o uso no Brasil da mesma forma que esses outros países fizeram ou se a gente precisa fazer alguma restrição e determinar ao Ministério da Saúde algum tipo de monitoramento específico. O Brasil deve receber as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos nas próximas semanas. São 50 mil unidades de uma remessa negociada pela Organização Pan-Americana de Saúde junto a uma empresa dinamarquesa. O Ministério da Saúde agora segue com tratativas para a compra de mais vacinas e também de medicamentos no exterior. A expectativa é que com a decisão da Anvisa esse processo fique mais rápido. A varíola dos macacos é transmitida quando há contato com as secreções respiratórias, lesões da pele ou objetos que tenham sido usados pelas pessoas infectadas. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça no corpo e nas costas, além de bolhas que se espalham principalmente no rosto, mãos e pés. Uma doença que cresce rapidamente em território nacional, mais de 3 mil casos registrados, um óbito muito preocupante esse cenário. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre, divulga hoje os nomes dos candidatos aprovados na lista de espera. A convocação vai até o dia 22 de setembro e por isso até lá é importante o candidato acompanhar a atualização das matrículas na página do FIES. Pela primeira vez, o censo vai contabilizar a população quilombola. A pesquisa vai permanecer, vai percorrer quase 6 mil comunidades espalhadas pelo país. O quilombo urbano de São Benedito, localizado na Praça 14, zona sul de Manaus, foi o segundo quilombo urbano certificado pela Fundação Palmares no Brasil. Com mais de 130 anos de história, a comunidade tem grande importância na formação étnica da capital amazonense. Em Manaus, o trabalho do censo quilombola iniciou neste local, onde vivem cerca de 130 pessoas. Dessa vez, os quilombolas têm uma pergunta específica se a pessoa se considera quilombola. Além disso, o foco desse censo é os povos e comunidades tradicionais. O que a gente quer, acima de qualquer coisa, é retratar da maneira mais adequada esses povos e comunidades tradicionais, que incluem quilombolas, indígenas, comunidades ribeirinhas, para que eles apareçam também nesse retrato do censo. Para o líder do quilombo, Cássio Fonseca, a expectativa é de que a pesquisa traga melhores condições de vida para os povos tradicionais de todo o Brasil. A gente espera que essas informações que são passadas por nós quilombolas, por nós pretos, por nós descendentes de escravos, essas informações transformem-se em políticas públicas voltadas para a população negra, quilombola, urbana, rural, os nossos amigos indígenas, e a população geral do país, para que se melhore a vida nesse país. Seu Manuel, um dos mais velhos da comunidade, reconhece a importância do censo para a visibilidade dos quilombolas indígenas. O censo nos trouxe hoje a certeza de que nós estamos vivendo a comunidade quilombola como um povo. Em todo o Brasil, vão ser recenseadas 5.972 comunidades. Os primeiros resultados devem ser divulgados ainda no final deste ano. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região foi instalado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A cerimônia teve a participação dos presidentes dos três poderes da República. A posse da desembargadora Mônica Cifuentes, à frente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, foi prestigiada pelos presidentes dos três poderes. O senador Rodrigo Pacheco, representando o Congresso Nacional, o ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal, e o presidente Jair Bolsonaro, a presidência da República. Quis o destino que eu fosse o presidente que sancionou a lei da criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Um trabalho que começou lá atrás para fazer justiça, não apenas com Minas Gerais, mas com toda a população brasileira que passará a ter celeridade em seus processos. O novo tribunal tem a meta de acelerar a tramitação dos processos, que antes eram julgados em Brasília e levavam muito tempo para a conclusão. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de entrega do espadim aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. A entrega do espadim, réplica em tamanho menor da espada usada por Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, marca o primeiro ano da formação na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. A tradição existe desde 1932. O presidente Jair Bolsonaro entregou o espadim ao primeiro aluno da turma deste ano, Lucas Cremonese. Participaram da cerimônia 395 cadetes de todas as regiões do país, sendo 15 de outros países, nações amigas como Bolívia, Paraguai e Guiné-Bissau. Os jovens passam por quatro anos de formação aqui na AMAN e saem aspirantes oficiais e graduados em ciências militares. Alan seguiu os passos do pai, que também é militar. Uma trajetória longa, fiz o concurso durante quatro anos, passei na última tentativa, foi bem emocionante quando vi meu nome aparecer lá. Acabou que um dia chegou o tão esperado momento do recebimento do espadim. A caminhada é longa, mas vai ser muito boa no futuro. Beatriz é uma das 33 mulheres da turma deste ano e revela o sentimento depois da cerimônia. A palavra que resume é gratidão e concretização de todo o esforço que eu creio que toda a minha turma teve para chegar até aqui. E a gente fica por aqui, uma ótima segunda-feira para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.